Acho que isso aqui representa o grupo, né? Acho que sem eles também eu não conseguia tirar a força e conseguir fazer os gols. Vai pousar aí com o troféu o Bruno Mezenga, que é o craque do jogo. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vai ser agora? Vai ser depois? Será que eu consigo?